Julieta, lê para você. Este áudio é para inspirá-lo a escrever o seu texto sobre a sua escola. Ouça a leitura do texto que eu escrevi sobre a minha escola e em seguida siga as orientações deste vídeo aqui com uma técnica simples e fácil para você também escrever um texto bem bonito sobre a sua escola. Aponte para o meu destino. No meu tempo de criança, eu morava na rua João Dias e se bem me recordo, eram aproximadamente cinco quarteirões da minha casa até a escola. Eu ia a pé, acompanhada da minha irmã e companheira tão querida, chamada Juliana. Naquele tempo, eu atravessava um portão cinza, tão alto e largo para mim, que ainda era uma criança. Encontrava um pátio com três árvores frondosas, com troncos grossos, cercadas por canteiros. O chão era cimentado com pinturas de amarelinhas e caracóis numerados. Eu olhava para cima e via o verde das árvores misturando-se ao céu azul, como se ali eu encontrasse o meu destino. Era a entrada para o caminho que me trouxe até aqui neste momento em que lhe escrevo. A escola era para mim uma festa. Ir à aula era uma alegria sem fim, porque eu fui uma criança doente. E muitas vezes, ao invés de poder ir para a escola, eu tinha que ir para o hospital. No leito doente, eu sonhava com a escola estadual Laura Epifânio, com seus dois andares e muitas janelas. Suas paredes beiges e seu telhado marrom. Eu contava os dias e as horas para poder subir os degraus que me levariam ao segundo andar da escola. Lugar de encantamento para uma criança que vivia entre soro e injeções. Era no segundo andar que ficava o auditório. Lá, eu via meus colegas e professores apresentando poemas e teatros. E eu, claro, sempre que podia, estava lá em cima do palco dançando, representando. Certa vez, dancei a linda rosa juvenil. Jamais me esquecerei desta apresentação. Dos meninos fantasiados de matinhos que corriam ao meu redor. Jamais me esquecerei da plateia que eu tinha que enfrentar. Eu me senti valente naquele dia. Ouvi algumas crianças rindo de mim, tentando me implicar por causa do meu tamanho. Como eu era baixinha. Mas eu nem liguei. E eu sempre podia contar com a diretora com uma voz firme que não tolerava implicâncias entre os alunos. As professoras, diretoras e todos os funcionários eram firmes nos momentos necessários. Mas também gentis com alunos dedicados. Eles zelavam pelo bom relacionamento entre os alunos. Naquela época, tinha também a verinha, que era a serviçal da escola e sempre com um sorriso no rosto e uma boa tarde nos lábios. Deixava tudo limpinho para que pudéssemos estudar num ambiente agradável. Lembro-me dos cartazes coloridos, tão bem decorados, repletos de mensagens bonitas, números importantes e datas de aniversário. Na minha escola, as primeiras e segundas séries ficavam no andar de baixo, porque lá em cima era um andar para os grandes. Por isso, eu me senti muito importante quando mudei para a terceira série da professora Dona Nívia e tinha que subir as escadas para chegar até a minha sala. Eu nem alcançava o parapeito lá em cima, para enxergar o jardim que havia lá embaixo na parte da frente da escola, para ver as ruas que eram de chão batido. Todas as vezes em que eu subia as escadas do corredor, lá estava um quadro na parede. Era o retrato do Sr. Fábio Botelho Notine, a me encarar, como que é me dizendo? Para ser alguém na vida, Julieta, não podemos ter medo de subir os degraus um por um com valentia. Não suba correndo. Vencer exige paciência e persistência. Embora eu tivesse medo de alturas naquela época, este pensamento valente que invadia minha mente ao ver a foto do Sr. Fábio, me fortalecia para enfrentar as tarefas escolares, que eu amava. O pátio da escola era um lugar de festa. Cada recreio era mais divertido que o outro. Correr para lá e para cá, fugindo da bola de queimada, fazia o suor escorrer e a alegria pular no peito. A merenda, pão com molho, arroz à grega, arroz doce, eram servidos por mãos talentosas. Ah, os namoradinhos! O pátio era o ponto de encontro. Naquela época, o menino fazia um bilhetinho, perguntando se eu queria namorar com ele. Tinha dois quadrinhos para responder, um sim e outro não. Eu marcava um X na resposta e mandava devolver para o menino. Na hora do recreio, eu ficava num cantinho merendando e olhava para o menino. Ele olhava para mim e sorria. E era assim que a gente namorava naquele tempo. Uma brincadeira inocente de criança ensaiando para viver a vida de adulto. Dona Maria Imaculada, que foi a minha professora preferida e que nos vigiava na hora do recreio, pegava os bilhetinhos passando de mão em mão e nos explicava que namorar era coisa de adulto. Criança tinha que estudar, brincar e ler. Eu ouvi os conselhos dela com a admiração que todo professor merece. Hoje em dia, eu experimento uma enorme gratidão ao relembrar os conselhos de Dona Maria Imaculada, que serviriam para a minha vida toda. Sinto hoje muita alegria por ter tido professoras sábias, que souberam me dar conselhos envolvidos de afeto, que pegaram em minha mão e me conduziram para o caminho da paciência. Paciência para esperar o tempo certo de cada coisa. Elas me diziam assim, fruta verde que se arranca no pé é fruta que não fica doce. E enquanto eu esperei o tempo de namorar, eu me dediquei aos estudos, perseverante, para conquistar uma profissão e uma condição digna de mulher na sociedade. Quando penso na minha escola, eu me vejo numa sala enorme, sentada na primeira carteira da fila do meio, diante do quadro verde, bordado com letras brancas. E me recordo também do livro O Barquinho Amarelo e do livro O Burrinho Alpinista. Puxa, foram os primeiros livros que eu tive em minha vida. Naquela época, em 1978, eu nem imaginava o que seria um celular. A imagem da televisão era preto e branco. Aqueles livros eram coloridos e eu amava abrir cada página, sentir o cheiro do papel e navegar nas letras e nas cores que brincavam na minha frente. Naquela época, não era como hoje em dia, que tantas crianças têm tantos livros em casa. A dona Maria Imaculada lia cada história bonita e me encantava com seu jeito alegre de estar ali na escola. Ela e vários outros professores foram grandes exemplos para mim. Que gratidão eu sinto por cada pedacinho dessa escola que me acolheu, me educou, me conduziu para o caminho do bem e me proporcionou conhecer e cultivar tantos amigos. Amigos uns que se foram para bem longe. Amigos outros que até hoje fazem parte da minha vida e me brindam com a amizade sincera. Que gratidão pelas aprendizagens e pelas lembranças que até hoje moram em mim. Gratidão profunda a cada um que formou e ainda forma a escola estadual Lauro Epifânio. A autora Julieta de Souza Gostou do texto? Se sim, clique em gostei para colaborar com o canal. Eu escrevi este texto em forma de memórias literárias. Se você quiser saber um pouco mais sobre este gênero literário, clique neste vídeo aqui. Agora é a sua vez. Se ainda não viu, veja este vídeo aqui para escrever um texto maravilhoso sobre a sua escola. E se quiser também homenagear uma pessoa querida, clique neste outro vídeo aqui. Beijinhos e até mais!